É isso aí meus amigos, trouxe aqui pra vocês hoje uma comparação exclusiva entre Chris Bumpster, do seu lado esquerdo campeão da categoria Classic Physique no Mr. Olympia, e do seu lado direito Regan Grimes, o competidor que ficou com a 15ª posição, porém na categoria Open. Galera, eu peguei essas imagens aqui do próprio site da NPC, o NPC News Online, juntei aqui no editor e trouxe pra vocês. Antes de iniciar o vídeo galera, quero convidar você a deixar um like aqui nesse vídeo pro YouTube entregar esse conteúdo a mais pessoas, confere se você já tá inscrito, se você não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, e se você já é inscrito galera, vem comigo, esmaga esse like e vamos dar uma olhada nessa conferida aqui que é bombástica galera. O primeiro aviso aqui antes de começar a comentar é o seguinte galera, reparem que essa primeira pose, o duplo bíceps de frente, eu realmente dei um zoom nessa imagem e você consegue perceber aqui, através do nome online aqui ó, do Regan Grimes pro Chris Bumpster, existe uma diferença enorme. Por que eu fiz isso? Porque essa imagem aqui do Chris Bumpster lá no site da NPC, ela tem essa parte de cima aqui ó, bem grande, então é uma foto bem distante, o que não deixa aí coerente né, a comparação. Então, eu dei sim um pouquinho de zoom pra que fique aí um pouco melhor, já que eu não encontrei outras imagens boas do duplo bíceps de frente. Reparem que nas demais ó, tá bem even galera, tá bem parecido, então as demais eu não dei zoom algum, eu simplesmente tirei do site e trouxe aqui pra vocês. Então, bora começar aqui, duplo bíceps de frente galera, o que é que dá pra gente dar uma observada aqui? Primeiro, o volume de dorsal do Chris Bumpster bem maior aí do que o do Regan Grimes, pelo menos aparenta ser mais largo, pelo menos por essa foto aí, lembrando que tem um pouquinho de zoom nessa foto galera. Outro detalhe importante, braços né galera, o braço do Chris Bumpster aqui não é o seu ponto mais forte, mas aparentemente o do Regan Grimes também não é. O Chris Bumpster aparenta até ter um pouco mais de bíceps que o Regan Grimes, porém, algo me leva a crer que o Regan Grimes tem um pouco mais de volume de braço devido ao tamanho do seu tríceps, né galera. Olhando aqui agora o peito ó, bem demarcado aí dos caras, caberia um pouquinho mais de peito né, mas você vê que tem boas demarcações. E a dorsal do Chris Bumpster, aparentemente ele é bem mais largo e a cintura é bem mais fina, então apresenta esse efeito, esse salto aqui, esse arredondamento aqui na dorsal, beleza galera. Aqui no Regan Grimes é algo mais reto, não tem tanto arredondamento, então é um indicativo de que o Chris Bumpster, ele é um pouco mais largo. Olhando aqui a cintura agora um bonito vácuo né, às vezes tímido, mas um bonito vácuo aqui dos dois atletas. Olhando agora a parte de baixo, a gente tem as pernas que parecem estar parecidas galera. Novamente, reiterando pra vocês, não tem como a gente ter real noção de volume, justamente porque os caras estão aí em imagens e especificamente nessa imagem modificada por mim, que deu um pouquinho de zoom. Mas você percebe que, de maneira geral, o físico do Chris Bumpster agrada mais, é mais bonito né, eu acredito que é um físico que a maioria ele ia preferir. Só que, novamente, não temos como saber realmente em relação a proporções e volume. Condicionamento galera, eu diria que o Chris Bumpster tá mais condicionado, tá melhor condicionado. E aqui o duplo bíceps de frente, caso fosse um ao lado do outro galera, independente de discrepância de volume, eu optaria pelo Chris Bumpster. Convido a você a deixar seu comentário aqui embaixo, você prefere o duplo bíceps do Chris Bumpster ou do Regan Grimes? Deixa teu comentário aqui e vamos pra próxima pose. Próxima pose aqui galera, expansão do orçal de frente. Essa aqui é uma das poses mais dominantes do Chris Bumpster, justamente pelo fato dele ser extremamente largo. E aqui a gente consegue perceber, principalmente, um volume de ombro que aparentemente é maior pro Chris, ó. Já que a gente vê aqui, ó, esse quebra-mola, esse degrau aqui, melhor no Chris do Chris aqui no Regan Grimes. Né galera, o peito aqui do Chris já apresentando bastante fibra, o do Regan a gente não vê muito, isso é reflexo de condicionamento. Um indicativo que sim, o Chris tá muito melhor condicionado. Acredito que a parte de cima do físico do Chris é bem, bem melhor do que a do Regan. Acredito que vocês também devem considerar o mesmo. Cintura fina dos dois atletas, muitos parabéns aí. E o efeito wall das coxas do Chris, que é esse quadríceps extremamente saltado galera. Novamente nessa pose, eu acredito que a maioria vai preferir o Chris Bumpster. E eu convido você a deixar teu comentário aqui embaixo. Terceira pose aqui galera, peitoral, melhor lado. Uma pose extremamente dominante do Chris Bumpster. Mas que nessa imagem, parece que de lado, pelo menos de lado, a perna do Regan Grimes aparenta ter um pouco mais de carne, né. Um pouco mais de muscularidade. Subindo aí, agora a gente vê glúteo e posterior bem demarcado. Talvez aqui o glúteo do Regan com mais marcação. E a gente vê braço bom aqui do Regan, né. Principalmente quando a gente compara aqui ao Chris. O Chris também tem um braço e um ombro bem legal nessa pose de lado. Fica muito melhor do que os braços de frente. Peitoral extremamente fibrado, mais fibrado do que o do Regan. E o ombro do Chris aqui muito mais denso do que o Regan Grimes. Então, olhando novamente essa pose galera, eu acredito que vocês também vão preferir o Chris Bumpster. Deixa teu comentário aqui embaixo pra pose de peitoral, melhor lado. Seguindo aqui agora galera, pose de duplo. O bíceps de costa é uma das melhores poses do Regan Grimes. Ele que tem muita muscularidade na dorsal. Tem bastante carne. E traz também consigo bastante detalhe. Essa pose aqui do Chris, ele parece não ter arqueado completamente os braços pra trás. Porém, o que a gente vê é que novamente o Chris parece ser mais largo. Nessa relação aqui, ombro a ombro e a cintura escapulada do Chris parece ser mais largo. Porém, a gente consegue reparar que o Regan tem mais carne, né galera. A gente consegue reparar que o Regan é mais preenchido. Por mais que o Chris Bumpster veio e veio muito melhor de 2019 pra 2020. Olhando aqui o glúteo agora. Glúteo bem demarcado aqui ó. Com aparências de fibra do Chris Bumpster. É um ponto melhor pro Chris Bumpster aqui. O Regan tem uma aparência um pouco tímida. Posterior de coxa aqui galera, o Regan parece estar bem mais seco, né. Porque a gente vê isso aqui. É que o Chris Bumpster tem esse detalhe aqui ó. Esse músculo aqui que eu não sei o nome. Mas que galera, isso aqui não é problema nenhum, beleza. O Chris vem com isso aqui já de bastante tempo. Deve ser anatomicamente específico dele. Mas os posteriores do Regan são fantásticos. E essa é uma pose que tem muita briga, hein galera. Eu quero saber de vocês. Quem você prefere aí no duplo bíceps de costas? Comenta aqui embaixo. Não deixa de comentar. Essa aqui, eu prefiro o físico do Chris galera. Mas eu acho que não seria errado dizer que o Regan fica melhor nessa pose. Pela demarcação aqui dos posteriores e etc. Pela muscularidade do dorsal. Partindo pra próxima pose agora galera. Expansão dorsal de costas. Que eu acredito que todos vocês vão concordar comigo. Que o Regan Grimes fica melhor nessa pose. Primeiro ponto. Volume de dorsal. Muscularidade. Quantidade de carne na dorsal. Fica claro aqui que o Regan Grimes tem muito mais. Segundo ponto. Demarcação de posterior de coxa. Que por mais que o Chris também tenha boas demarcações. O Regan Grimes passa o carreto por cima do Chris Bumpster nessa pose. E eu quero saber novamente sua opinião. Quem você prefere nessa pose? Pose agora galera. Tríceps melhor lado. Tríceps melhor lado pra vocês aqui. Uma pose sensacional do Chris Bumpster. E também ficou bem bonita essa pose do Regan Grimes. Porém a gente vê que em condicionamento o Chris aqui parece estar bem melhor. O físico do Chris parece mais clean aqui de lado. Tríceps aqui ó. Muito bem demarcado. Muito bonito. Ombro bem grande. O peito aqui bem posicionado. O Regan vira um pouquinho né galera. Ele traz um pouco o tronco pra frente. E aí acaba deixando aí uma pose bem bonita também. Porém reparem que nessa pose de tríceps é super diferente dessa pose de peitoral. Esse volume aqui da perna do Regan na pose de peitoral. Parece que aqui a perna sumiu né galera. Aqui parece que a perna sumiu. Então fica um volume bem menor. Pelo menos é o que a gente consegue identificar pelas fotos. E aqui eu acredito que todos vocês vão concordar. Ponto pro Chris Bumpster mais uma vez na pose de tríceps de lado. Passando aqui agora pra pose de abdominais e coxa. O Regan Grimes que é um dos caras da categoria open. Que tem como característica trazer esse vácuo também pra essa categoria. Porém brigar de vácuo com o Chris Bumpster não é nada fácil. Ele que esconde todas as vísceras. Coloca tudo aqui na região do peitoral. E consegue fazer isso aqui com a sua cintura né galera. Novamente aqui ó. Por essa pose fica claro que o Chris Bumpster parece ser mais largo. E aqui o efeito ao das pernas do Chris. Aquele efeito ao quadríceps querendo pular. E o Regan também tem um quadríceps muito bom. Porém é muito difícil brigar com o Chris Bumpster nessa pose galera. Então foram essas poses que eu trouxe pra vocês aqui. Abdominais e coxa. Tríceps melhor lado. Expansão dorsal de costa. Duplo bíceps de costa. Peitoral melhor lado. Expansão dorsal de frente. E duplo bíceps de frente galera. Então agora se fosse pra indicar um campeão aqui. A pose número 1 pra mim. Chris Bumpster. Comenta você aqui embaixo. Pose número 2. Chris Bumpster. Comenta você também aí embaixo. Peitoral melhor lado galera. É uma pose que tem briga. Porém eu prefiro o Chris Bumpster. 3x0 Chris Bumpster. Duplo bíceps de costa. Eu também prefiro o Chris Bumpster galera. 4x0 pro Chris. Aqui eu acredito que todo mundo vai concordar comigo aí. Ficando aí 4x1 pro Chris né. Com essa pose aqui sendo vencida pelo Regan. Tríceps. Eu prefiro aqui o Chris novamente. Fazendo 5. E abdominais e coxa fechando aqui. Com a sexta pose que eu daria vitória pro Chris Bumpster. Então é isso galera. Claro que essa comparação aqui. Esse vídeo que eu tô fazendo. Dificilmente vai acontecer. Até porque o Regan já foi da Open. Já foi da Clássica e voltou pra Open. Dificilmente eles vão se encontrar num palco. Porém galera. Era um confronto que eu acho interessante. Que eu gostaria de ver. Como a gente não tem a oportunidade de ver no palco. Eu trouxe essa montagem aqui pra vocês. Beleza? Então galera. Pra me ajudar agora. Você já sabe o que fazer. Manda um like aqui nesse vídeo. Compartilha esse vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. E não esquece. Comenta aqui embaixo. Quais dos dois atletas você acha melhor. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por essa comparação. Valeu. Falou. Acredite nos seus sonhos. E fui.